Eu sei que eu não quero ser 01, só isso Tá, vai ter reunião de legal hoje 5 horas, tá, se possível É, 6 não? Mudou? Mudei, 5 horas Quer dizer, a gente começa a se organizar às 5, né? Porque se eu marcar às 6, é muito horário de pico Nossa, tanto de remédio Caralho, cada um voto vai 8 O que que deu no grupo, cara? WhatsApp? Eu não li nada Rapaz, tem um tal de vida louca ali Você tá no time verde, eu tô no time vermelho Tô no verde Você viu, tem um cara que quer vida louca ali no link dele Eu vi Amiga, sumiu mesmo a gordinha dos Bloods lá de pegar a rota, tá? E o baú também Na verdade não tem nada lá, nem rota e nem baú Ah, tu, mano! Era pra você me deixar vivo, cara! O cara me bateu, porra! Tu não viu, não? Ai, cara, tu me faleceu, rapaz Não, o cara me bateu, mano! O cara é o teu time ainda Sério? Foi! O cara do vermelho é teu time, né? Morri, pô! Bora ver esse vida louca aqui, se ele é vida louca mesmo Esse daqui é brasileiro O cara do teu time bateu em mim, pô! Esse vida louca aí é brasileiro Tu viu o nível dele? Não 251, outro desempregado O mínimo Esse bem-vindo da louca mesmo Louca pra fazer nada Que vive 30 segundos Já vi que esse mapa aqui eu vou me lascar Ai, eu tô nessa Eu já fiz... Nossa, tô com... Não sei nem quantas horas de live Tá fazendo live? Tô Na onde? Twitch? Eu vou ver Manda o link O rato underline 19 Quem é andar de carro, véi? Vai dar bom Já fiz de tudo, até de Firelight já hoje É? Quantas horas de live? Essa da agora tá com 3 Tem uma mais cedo que eu fiz com 8 E uma que eu fiz com 5 Tudo seguidona, uma da outra Matei o... Que maravilha Que cor que é seu carro mesmo? Meu carro do exército Não, a cor Então, tô com o carro do exército Que cor é seu time? Verde, só que eu tô com o carro do exército Aí ele tá com a pintura do exército Bora matar o de amarelo Olha lá, você ali, ó Tô com o caminhão, cara Boa Bora matar o cara, cadê ele? Deixa eu passar reto aí, deixa eu passar reto Eu deixo Aí, tô com a blaze zona Cadê esse cara? Lá embaixo Vixe, ele tá com o tanque de guerra, mano Como assim? Lá lá embaixo lá, o cara com o tanque de guerra Tá subindo Caralho, real Vixe, esse aqui eu mato Eu vou lhe dar ali na tua traseira nele Vai Não Foi Você é um safado, cara Não sei o que eu fazer Tu me matou, miado Boa Boa Ai, ai, ganhei sozinho Rato Underline 19 É Ô, rato Ô, rato É Aí, Priquita Não foi na maldade, cara Ô, rato tem espaço? Não Tudo junto É, não apareceu não Como eu vi de novo Caraca Da hora que eu peguei o caminhão Muito apelão, mano Cê é louco Caralho Eu tô de fuscão Não Eu tô de moto, cara Morrer eu Sim Fusca é muito ruim Tomei essa conclusão Muito ruim há pouco É horrível Tem um cara de amarelo Que ele tá de guinche, vendo Ixi é foda Trocou Tô com o caminhão de bombeiro, eu acho Ai Caraca Zé Priquita Tem um cara aqui Parecido com o teu nome Aqui, ó Zé Priquita Acabou de me seguir, mano Igualzinho Aham Igualzinho Que ele tá de carro, velho É, esse cara, time azul Tá lascado O time amarelo tá com Ah, pegou uma moto Agora ele ferrou Fusca meio Vixi, a moto é mais forte Que o Fusca, mano Acho que não Acho que é impressão A moto pode ser mais forte Que o Fusca Mas que o outro cara ali, não Ai, cara Ou mais uma só Tu não tá na Cidade Nova, não Ou por que Não tô Tá não Caralho, é o nível do cara amarelo Tem um 720 Ai, tem um 310 Ave O cara vai votar neutro de time Quer ver? É, quer ver? Tem oito votos? Não Então bora aproveitar Enquanto ele não tá votando Vou votar na moto Esse cara é foda, né? Exarrega mesmo Hum, patou e agora? Metade vai de moto Metade vai de carro Será? Ah, caralho Tu tá em que time? Tô no amarelo Eu tô no... Não sei É, cada um por si, cara É, cada um por si Ah, pode crer Eu tô no rosê Eu sou amarelo Eu sou amarelo Caraca, Fofi Ah, cara Eu tô de busca Ah, cara 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 Você tá vivo? Eu tô, por enquanto. Eu também. Você que tá de amarelo? Tá com carro de dinheiro, velho. Eu tô. Eu tô vendo se eu vou tacar tudo lá longe. Não, não. Tu tá de amarelo ali, né? Uhum. Amizade, cara. Que isso, mano. Eu tô aí, não. Troca de lugar. Ai, morri. Mentira. Caraca, cara. O cara com tanque de guerra, mano. Socorro no meu carro. Tanque de guerra azul? É. É o Vida Louca. Caralho. Te matou, cara. Não, não, não. Caralho, velho. Como é que esses caras pegam esses carros? Eu fiquei meia hora trocando de carro, velho. Acho que é aleatório. E vai matar o cara do tanque. Gente, esse carro é muito apelão. Não tem como. Só tem os dois. Ave. Como não? É, agora ficou feio pra ele. Ai. Ficou lá no meio, ó. Nossa. Agora ficou feio pra ele. Ah, não, mano. De moto de novo. Ai, tu na minha frente. Ai, soquei. Matei, matei, matei. Não, morri, 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 morri. Matei, mas morri. O importante é que dê tudo certo. Ai, tu. Mas o cara tá com ódio atrás de você. Rato. Oi. A Ju falou que a véia tá numa escada e o balto tá numa porta. Vou lá dar uma olhada. Eu tô... Eu tô aqui também. Eu vou dar uma olhadinha. Porque eu vejo que a gente manda. Nossa. Opa. Ih, o cara se matou. Ficou com medo. Ficou em choque. Tem um cara com um caminhão de dinheiro, mano. Isso aí é pelão. Vai morrer pra esse cara aí, né? E a do caminhão não tá andando, não, velho. É, ele é ruim. Freia, 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 freia. Freia, cara, freia. O cara me deu nitro, velho. Que porra foi essa? O cara te deu... Rato, depois você entra aqui e dá uma procurada. Eu vou dar uma saída. Tá na última aqui já também. Aí qualquer coisa você me fala, tá? Aham. Tá na escada e o... E o baú tá numa porta. E acho que tem mais uma, né? É três? É a última agora. Essa aqui eu vou ganhar. Essa aqui já é minha, tá? Aí, bora pegar esse cara aí. Tô do seu lado aqui. Aí, não bate-me não, bate-me não, bate-me não. Não bate não. Só foi. Achei que você ia bater nisso, cara. Não, caralho. Eu vi o carro que tu tava. Como atrás dele. Vixe. Ah! Peguei o carro. Não! Cuidado, quase te matei. Te matei? Caí de cabeça pra baixo. Te matei. Eu caí de cabeça pra baixo. Te matei, uai. Aí, apareceu o que eu te matei. Sim, sim. É o que eu te matei. É o que eu te matei. Que eu fui o teu. Ah, pode parar. Vou trocar esse carro aqui nunca, rapaz. Sério que não matei? Cara, se esconde atrás do treino. Ela sabe que eu não quero trocar de carro. Opa! Batei ao dentro. Não subi de nem. Vai reto. Fica passando reto nesse bagulho ali, ó. Só vai reto. Vai indo retão. Ah, o cara saiu da minha frente. Ai, cara. Que maravilhoso. Não! O que é isso? Tá com o carro longe. Aí tu moscou. Tu parou. Matou outro. Então vai embora. Quer ver? Eu batei de frente com um. Cadê ele? Está lá embaixo, né? Mas eu só tenho um. Caralho. Então foi da hora. Essa eu matei, mano. Essa foi da hora. Batei cinco, cara. Cê é louco. Essa foi zica. Tchau, tchau. 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 Tchau.